Salve aí, Felazzo! Tudo bem com vocês? Shardier Batista em mais um vídeo Vídeo de hoje, tô indo aqui trabalhar E vamos fazer um vlog E eu vou falar pra vocês que eu gostei Que o Danielzinho quebrou na maratona de Nova York Show? Mas calma lá Não precisa me apedrejar por enquanto Fica aí que eu vou explicar o porquê que eu achei isso interessante Show? Então, espera rodar a vinheta Vai deixando aquele like Se você ainda não for inscrito no canal Se inscreve aí, dá uma força pra mim Tô tentando chegar nos 5 mil inscritos E você pode ser aí o cara Que vai me ajudar, show? Então fica comigo aí depois da vinheta Bom time, então se você não tá Aí sabendo do que eu tô falando O Daniel do Nascimento, brasileiro Foi correr a maratona de Nova York E saiu num ritmo frenético Despontou na frente Chegou a abrir aí Bons minutos na frente do primeiro pelotão Que vinha logo atrás Rodando aí abaixo de 3 por mil O que daria um baita tempo O melhor tempo da carreira dele Com certeza ele ganharia a maratona de Nova York Mas por volta do quilômetro 30 Ele sentiu Precisou dar uma parada no banheiro E aí ele desabou por volta ali Do 32, 34 Bom, e eu vou dizer pra vocês O porquê que eu achei Bacana ele ter feito isso Ele ter metido a cara E ido lá na frente Show? Mas antes, vamos lá Vamos começar do princípio Eu acho assim, galera Pra gente evoluir A gente precisa sair Aí da nossa zona de conforto, né? Se você tá começando a correr Cara, você vai ter que Começar a aumentar Os seus treinos diários Fazer um pouquinho mais de força Pra completar talvez O seu primeiro 5 quilômetros Se você já corre 5 E quer melhorar os 5 quilômetros Não tem jeito Você vai ter que passar Um pouco do seu limite Fazer treinos de tiro Terminar acabadão Pra que você baixe O seu tempo no 5 Ou aumente o seu volume Pra você partir Pra uma prova de 10 quilômetros E assim sucessivamente Se você vai pra uma maratona Cara, você vai ter que treinar muito Certo? Se você for completar A sua primeira maratona Você vai ver que os treinos São muito desgastantes E vai chegar o momento Da prova em que você Vai querer largar tudo Mas você vai se superar Você vai sair da zona do conforto E vai conseguir completar A sua prova A galera da Elite Time Eles tem que Sair muito mais Dessa zona de conforto Certo? Porque eles já treinam Ali no limite Naquele No fio da navalha Então qualquer passo adiante Ou qualquer passo atrás Pode comprometer a prova Certo? E ele ter um resultado Não tão bom Se de repente ele Ficar com medo De soltar as pernas E aí ou ele perde a prova Ou ele vai fazer um tempo Que não é o que ele gostaria Ou que ele tava treinando E quando você vai pra frente Como o Danielzinho fez E supera o seu limite É óbvio que você pode quebrar Ou você vai fazer um baita tempo Mas acima de tudo Você vai aprender com isso E esse é o ponto Você aprender Com esse seu suposto erro Mas que não necessariamente É um erro Né? E na próxima prova Você saber Que opa Se eu fosse um pouquinho menos Eu vou conseguir fazer um baita tempo E se o meu corpo aguentou Aí no 32 dessa vez Se eu continuar mantendo essa pegada No próximo Eu vou ir até o 38 Até o 40 Até o 42 Porque não Como já aconteceu Com o Danielzinho Que ele fez isso lá Na maratona olímpica E depois ele veio E arrebentou tudo E fez o melhor tempo De um não africano Nas maratonas Bateu o recorde Que era do Ronaldo da Costa Certo? Então é uma maneira De ele se conhecer De ele dar um passo a frente Então eu espero Que o Danielzinho Quebre de novo Se for preciso Saca? Mas ele tá tentando Buscar uma coisa Que as pessoas Não estão buscando E pra ele conseguir chegar lá Ele vai ter que passar Por cima desses limites E muitas vezes Ele vai quebrar Mas enquanto ele pensar assim Ele vai se superar Pelo menos Eu acredito muito nisso Ele vai se superar E vai buscar feitos Que as pessoas Normais Ou que não estão dispostas A pagar esse preço De ir lá e quebrar Não vão conseguir Saca? É mais ou menos Como no Quênia Eu ouvi um relato Que os caras saem Pra aquele treinão Pro Fartilec Que eles fazem Na quinta-feira E que as vezes Alguns quenianos Quebram no quilômetro 18 No quilômetro 15 Entram no ônibus Que vai de suporte E voltam de ônibus Mas eles voltam felizes E aí a pessoa Perguntou pra ele Pô, mas você sentiu Não conseguiu ir até o fim Estar feliz? E ele fala que sim Que ele tá muito feliz Porque no treino anterior Da semana anterior Ou da quinzena anterior Ele conseguiu ir 5 quilômetros Menos do que ele havia Ido nessa vez E é mais ou menos Assim que eu penso Sabe? Enquanto a gente tiver No comodismo Na nossa zona de conforto Isso seja pra tudo Eu acho que Esse é um canal de corrida Mas a gente pode aplicar Essas coisas Pra nossa vida também A gente não vai evoluir A gente vai ficar Naquela zona do medo Ali E não vai dar um passo adiante E as coisas não vão acontecer Muitas vezes É mais ou menos O que eu penso assim Eu acho que aqui no Brasil Eu falo daqui Porque é onde a gente vive Os atletas Claro Tem N coisas Tem a falta de estrutura Tem a falta de suporte A falta de apoio Mas muitas vezes Os atletas Eles também param Num limiar Num limite Né? E não fazem aí Esse sarrafo subir Pra ficar mais difícil Por quê? Se o cara corre 30 minutos Nos 10 E ele tá ganhando Todas as provas do Brasil Pra que é que ele vai Sangrar na pista Ele vai lá E vai arrebentar tudo Pra correr 29 Se não tem sentido Se outros atletas Não estão fazendo isso E é isso que acontece Em outros países No Quênia Todo mundo corre junto Porque um ajuda o outro E cada um vai puxando E vai tentando superar o limite E é o que o Danielzinho Lá tá aprendendo Ele tá aprendendo A superar aqui Se ele quebrar Lá no treino No fartilec No próximo Ele vai tá melhor Vai tá mais forte Isso tudo claro Com acompanhamento Com uma questão De ele saber O que tá sendo feito É óbvio né time Não é uma coisa Na loucura qualquer Mas ele tá saindo Do limite E aqui A única maneira De a gente evoluir Seria isso Seria tentar subir O sarrafo Mas enquanto Os atletas As pessoas Elas não Não saírem Dessa zona De conforto E não tirarem Da cabeça Ah tô correndo X tempo Ou X distância E tá tudo bem O nível não sobe As coisas não Acontecem né Os sonhos Não seguem adiante Então eu acho Que sim cara Eu acho Que o que ele fez Eu não sei Qual a sua opinião Deixa aí nos comentários Pra mim Mas acho Que ele fez o certo Cara Ele tentou Meter a cara Na frente E também Acabou se mostrando Né time Pra marcas Pra uma visualização Ele vem trabalhando Muito bem Essa questão Também E cara E fez o que fez Eu acredito Que na próxima prova Ele vai tá muito Mais preparado Psicologicamente Ele já sabe O quanto o corpo Dele aguenta Até o 30 32 Certo Então se ele Precisar puxar Um pouquinho Ou segurar Um pouquinho Ele vai acabar Cara Arrebentando Se ele consegue Segurar um pouquinho Mais ali Meu Ele ia ganhar Aquela prova E arrebentar E ele Eu acredito Eu ainda não Não pesquisei Não vi Se ele já falou Sobre isso Mas Eu acho Que ele foi Pra lá Pro tudo ou nada E cara Eu achei Fantástico Fantástico mesmo Eu acho Que a gente Sim tem que sair Da zona de conforto Eu acho Que se você Já corre Tá fazendo Alguma prova Cara Pega uma prova Tira o GPS Do seu pulso Certo E vai lá Cara E tenta fazer O seu melhor Tenta Sabe Sentir o gosto De sangue Na boca E talvez Você faça A tua melhor prova Ou talvez Você quebre Mas com isso Você vai aprender Alguma coisa E de repente Você vai ver Puxa Eu achei Que eu iria Só até o 4 Nesse ritmo E pô Eu fui até o 6 Cara Isso já é Uma baita vitória Time Certo Então Eu acho Que a gente Tem que ter Esse pensamento Se você Quebrou Não pense No copo vazio Pense no copo Meio cheio Cara Você foi Até aquela distância Naquele ritmo Que você Talvez Não acreditasse Que você conseguisse E isso vai te dar Confiança Pra na próxima prova Você ajustar Tudo E melhorar Aquele tempo Que você Tava fazendo Mas Já tava Na zona De conforto Sem você Saber Que assim Estava Certo Time Bom É isso aí O videozão Ficou longo Mas eu queria Fazer esse bate-papo Com vocês Eu até demorei Um pouquinho Pra falar Sobre isso Mas Eu acho Que Cara Eu acho Que é isso Eu acho Que ele fez O que fez E mandou Brasa E Cara Palmas Pro Danielzinho Nascimento Por mais Atletas Assim Que vão Pro tudo Ou nada Saca Pra aprender Com isso Pra 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 Cara Superar os limites E sair da zona De conforto Show Então é isso aí Time Se você chegou Até aqui Se você Concorda Discorda Comenta aí Comigo Vamos trocar Uma ideia Vamos engajar Bastante Esse vídeo Certo Pro YouTube Dá uma força Aí pra mim Mandar esse vídeo Pra mais corredores E se você Curtiu mesmo Deixa aquele Likezão Se você ainda Não for inscrito No canal Se inscreve Que isso vai me ajudar Muito Muito Time E não custa nada Pra vocês Show Bom Então é isso Eu gostaria de desejar Muito a todos vocês Ótimos treinos Ótimas provas Aguardo vocês Nos próximos vídeos É nós Tamo junto Falou Valeu Tchau Tchau